Olha aí galera, mais um carro de promoção aí pra vocês aí pessoal. Estamos com esse Fox aqui, esse aqui é o Xtreme. Esse carro aqui é o mais completo que tem da categoria. Carro muito novo aí, 2018, tá? Essa é uma série especial aí, ó, Xtreme, tá? Quatro pneus aí, seminovos. Carro bem conservado. É o top. Se você tiver interesse num veículo desse que eu tô filmando aí pessoal, vocês entram em contato comigo, os carros tá tudo aqui em Brasília. Carro com procedência. Esse carro aqui é carro de uma loja. Tem garantia de 90 dias de motor e câmbio. Procedência, se quiser financiar também. A gente financia diretamente aqui na loja. Olha aí. Esse aqui é o Xtreme câmbio manual. Banco de tecido muito bonito, que é um carro, é a série especial, né, Xtreme. Multimídia. O carro top aí pessoal. Muito top esse carro, hein. Ele tá com 73 mil quilômetros rodados. Carro de 2018. Olha, tudo novinho. Tá com 73 mil km só. Rodou pouco. E tamo fazendo ele um preço bom aí galera. Preço bom, pra você não perder essa promoção, hein. Olha que show esse carro pessoal. Muito bonito, hein. Esse é um Fox Xtreme 2018 completo. Valor do veículo aí, galera. R$ 61,900, beleza? R$ 61,900 o valor desse veículo aí. Pra quem quiser, é só entrar em contato comigo. Meu telefone vai estar na descrição desse vídeo aí, galera. Carro muito bonito. Carro muito top aí. Beleza? Carro tá com 72 mil quilômetros. O rapaz me confirmou ali agora. 72 mil quilômetros só. Carro 2018. Beleza? R$ 61,900. Um abraço. Deixa o like. Se inscreva no canal aí, galera. Tchau e obrigado. Obrigado.